Os atendimentos na recepção indicam a chegada de turistas Muitas famílias organizam as viagens para o início do segundo semestre em função das férias escolares Pela segunda vez, este veterinário saiu do Paraná para descansar com a esposa e as filhas na Bahia Nós saímos de um frio de 5 graus e chegamos aqui com temperaturas ótimas ótimas para aproveitar bem a estrutura do local A Bahia foi eleita por especialistas como um dos melhores destinos turísticos do mundo Os roteiros diversificados, a hospitalidade baiana e a capacidade hoteleira contribuem para o sucesso do setor A Bahia já é bem vendida como destino Então, ou seja, se ela sendo um bom destino já atrai naturalmente as pessoas de férias Diferentes produtos turísticos, a exemplo do São João da Bahia têm sido adotados pelos órgãos estaduais de promoção do turismo e pela iniciativa privada para atrair ainda mais turistas na baixa estação Nós temos a promoção do São João como uma festa para atrair turistas principalmente para os municípios da zona litorânea que tem uma infraestrutura hoteleira muito boa restaurantes, capacidade de atendimento inclusive aeroportos e o fluxo de passageiros e turistas era mínimo De uma maneira geral, o turismo baiano vai andando bem com taxas de ocupações, com frequência, com procura Então, isso tudo nos leva a admitir que seja completamente verdadeiro aquela pesquisa que coloca a Bahia como primeiro destino do brasileiro Então, isso tudo nos leva a admitir que seja completamente verdadeiro Então, isso tudo nos leva a admitir que seja completamente verdadeiro